Até hoje, o que vai falar fica aqui na frente. O pessoal da imprensa, o Brasil é muito maior do que pequenos problemas. Eu falo por mim, os problemas meus podem perguntar que eu respondo, os outros, não tenho nada a ver com isso. Nós temos hoje em dia 14%, faz a live aí, faz a live aí. Nós temos 14... Não está comigo. Espere um pouquinho, vale a pena, espera aí. Se o Brasil afundar, vocês afundam juntos. Alguns vão no mesmo barco. O mesmo da canoa. Eu já andei muito de canoa. É? Eu nunca fiz canoa. É igual para andar no rincotinho. Com quantos paus você faz uma canoa? Depende, tirar a bucha do meio da canoa e faz a canoa. Tem uma live aqui, a imprensa, tem o maior prazer de conversar com vocês. Quando descamba para um lado pessoal dos outros, eu não vou responder. Não dou palpite de decisões de outros poderes, você sabe disso. Nós temos aqui algumas lideranças indígenas. Nós temos que dar atenção, por quê? Você dá atenção para Minas Gerais? Dá, né? Para São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro? Por que eu falei isso? São quatro estados da região sudeste. Áreas indígenas são maiores do que a região sudeste. Rios que corrimos até há pouco tempo, ainda correm. Grandes reservas, Yanomami, tem duas vezes o Rio de Janeiro. Raposo, Serra do Sol, entre outras, se tornaram independentes. Em nome do quê? Da proteção deles. A ideia não é protegê-los. É pegar o que eles têm de bom lá. Ou a gente acha que o estrangeiro está preocupado com o futuro dela ou dele aqui. Não está preocupado. Então, olha só. Começou uma nova fase. Eu quero dar independência para eles. Se ela quer pegar a sua terra, arrendar para alguém plantar soja ou plantar milho lá, faça isso, respeitando a legislação nossa. A região amazônica vai poder usar 20% da sua terra. Mas aqui é o Sul, vai poder usar 80%. E eles estão atrás disso. Os índios de parecidas já são autônomos. São produtores rurais. O que o mundo faz? Especial em alguns países da Europa. Querem cada vez mais demarcar a terra para índio e deixá-los dentro da terra como se eles fossem homens pré-históricos. Não podem fazer nada. Já tivemos problemas de pelotões de fronteira do exército. Chega um índio picado de cobra e o cara da FUNAI, que estava lá atrás, mas de agora lá atrás, não deixava ser atendido o índio e morria. Porque não queria que os outros índios vissem que nós podíamos curar alguém picado de cobra. Qual a intenção disso? É deixar essas terras virgens, intactas, para serem exploradas no futuro por outros povos. Então o que eles vieram falar comigo aqui? Entre outras coisas. Garimpo. Por que na tua fazenda você pode garimpar, você que é branco, e ele que é índio não pode garimpar? Com lei. O projeto está pronto. O Bento esteve comigo ontem, está pronto. Agora já é o momento para entregar e ir para frente. Já teve algumas manifestações de líderes na Câmara? Somos contra. Conta por quê? Vamos continuar explorando a terra deles. É a extração de madeira ilegal, é a extração mineral ilegal. E conforme vem acontecer, uma minoria lá dentro se dá bem. Tem índio esperto também, uma minoria se dá bem. Nós queremos abrir isso daí. O índio vai poder fazer tudo a tua terra que o fazendeiro do lado faz na dele. Ponto sinal. Não manda em ferareiro quando conversa? Não sei. O Bento conversou comigo ontem. No meu entender está bonito. É projeto de lei. Presidente, além dessa questão do garimpo, há mais algumas sobre questão indígena que o senhor pretende mandar? Plantar, agricultura. O preço da carne subiu. Nós temos que criar mais boi aqui. Para diminuir o preço da carne, você pode criar boi. Vai ser tudo no projeto só. A ideia é abrir. A liberdade... Nós vamos mudar... Não teve a lei Aula? Quer dar a lei Aula? Vou inventar um nome aí. Lei Aula para o índio. Presidente, aqui está... Vamos lá. Fala alguma... Fala bem alto, por favor. O que eu deixo eu apresentar aqui é o cacique Jonas Marcolino. Esteve em Roma para defender justamente essa visão dos índios, essa liberdade e a soberania da Amazônia. Nós fizemos um pré-sínodo lá com o Instituto Clínico Rede de Oliveira e o cacique falou que foi um sucesso lá na Europa com uma visão que não é apresentada. Pode falar. O cacique, fala aí. O primeiro presidente que tem o interesse real brasileiro é este. Nós queremos realmente a liberdade econômica, liberdade em todos os aspectos. Queremos desfrutar os direitos humanos. Mostra aí também. Queremos educação de qualidade, porque só o homem educado já tinha menos cimental. É fácil de ser dirigido, difícil de ser dominado e impossível de ser escravidado. Nós queremos boa educação, boa produção, queremos dignidade. É isso que queremos, excelência. Estão aqui. Você pode ver, ele fala um português, seu respeito, parecendo com o nosso. Não tem muita diferença. Se bobear, fala melhor que muitos colegas brancos estão por aí. E afrodescendente também, tá? E amarelo também. Ele é professor de matemática e bacharel em direito. Professor de matemática. E até os 18 anos não conhecia a rima da caça e péssica. Deixa ela falar aqui. E a gente como mulheres indígenas, que também faz parte disso aí, como a gente tem a Associação das Mulheres Indígenas Brancas, nós também somos mulheres indígenas que também fazemos parte e queremos também isso. A nossa independência. Quando o senhor falou que se manifestou aí, alguns lideranças contra as ideias do senhor que o senhor quer dar em nossa independência, é porque eles pensam ainda que precisam manter a gente no cabresto para manipular a questão do voto. Porque o índio, quando não tem a sua dependência, ele vai estar mendigando e sempre dependendo de algo para poder estar no cabresto. Mas eu acredito, com esse novo pensamento e o olhar que o senhor tem por nós, e esse respeito que o senhor tem pelos indígenas, não só pelos indígenas, mas como povo brasileiro, eu vejo que isso sim é o caminho real do povo brasileiro, onde tem que chegar com um futuro melhor. Você falou que tem um anteprojeto de lei, é isso? Tem um projeto de bovicultura. Eu posso te dar 10 minutos depois de manhã, não posso dar mais do que isso lá, porque tem uma agenda grande lá. Você quer comparecer lá? 10 minutos. Olha só, aquela proposta que foi 2 bilhões, é em função de uma lei que tinha, não é que eu quero isso. Tem havendo brecha para vetar, eu vou fazer isso, porque eu não vejo, com todo respeito, como justo recurso para fazer campanha. Muitos defendem até que o parlamental, o vereador, não deve ganhar nada, não vou entrar nesse mérito aí. Agora, você pode ver, o dinheiro vai para quem? É para manter no poder quem já está, dificilmente vai para um jovem candidato. E o povo fala sempre em renovação, e tem que ter igualdade. A campanha tem que estar em uma condição de igualdade para todo mundo, não é maldade minha contra o parlamento, eu quero ir ao parlamento, não sei o que, nada, eu respeito o parlamento, fiquei 28 anos lá dentro. Se eu pegar a minha vida pregressa de fundo partidário, em 2014 eu tive 200 mil no fundo partidário, 200 mil. Até no primeiro momento foi 200 mil da JBS Friboi, que eu devolvi. Devolvi para o partido, porque recebi do partido, depois peguei 200 mil do fundo partidário. Para mim foi um recurso enorme. Mas ao longo de quatro anos, eu como deputado e o meu número de votos, eu agreguei quase 1 milhão e meio. E recebi 200 mil. Para mim foi dinheiro enorme, tinha até que inventar como gastar. Porque não tinha, daí eu procurei imprensa, fiz notinha na imprensa. A tendência é vetar, sim. Você tem esse propósito de 2 bilhões? Você tem que pagar o executivo. Mas é, mas você seguir uma lei, se você me ligar daqui meia hora, eu te dou o número da lei. Eu não, pode, fala com ele aqui, eu te dou a lei, eu falei com o Jorge lá. Então eu tinha, até que saiu errado o valor, me culparam de eu ter 3 bilhões. Não era, eu estava seguindo a legislação. Agora a peça orçamentária chegando, eu tenho o poder de veto. Não quero afrontar o parlamento, mas pelo amor de Deus, dá 2 bilhões para o Tarcísio, vê o que ele faz no Brasil. Eu não vou nem falar, não é zero, zero. Faz doação, o povo quer votar naquele cara que te agrada. Agora você pode ver, eu acho que vai ser um tiro no pé. Já vejo eu pessoal dizendo que quem tiver campanha cara, com o Santinho na rua, não vai votar nele. É um indício que está... Você pode ver, eu estou dando uma chance agora, do relator, do projeto do Código de Trânsito, ser um herói. Ele é do Maranhão lá. As 3 propostas que eu dei para ele, ele não acolheu nenhuma delas. Você pode ver, na minha proposta com o Código de Trânsito, para diminuir o valor da carteira de habilitação, eu tirei da exclusividade das clínicas conviadas ao Detran, o exame de saúde. Pode ir qualquer médico, você tem um irmão médico, vai lá e faz com o teu irmão. Eu vou no Exército, aqui no HFA, e pego lá um tenente. Tenente, eu estou bom, faz um teste em mim. De graça, poxa. Ele manteve, por quê? Essa sempre foi a minha posição. Eu vi agora alguns parlamentares, eu tenho muitos parlamentares em São Paulo, não vou dizer o nome dele para criar polêmica, né? Fez um videozinho, espalhou no Vado Ribeira, dando pancada em mim por causa desses 2 bilhões. Já estava, votei conta, não sei o quê. Eu vou pegar a vida para ganhar essa dele. Eu tenho certeza que ele já usou muito o fundo partidário. Então é aquele discurso que não vou usar, mas quando chega, o cara usa. E se eu defende aplicar esse recurso? Não, 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 nós temos dificuldade. Dificuldade, não, 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 em qualquer lugar. Está pronto, falei rapidamente com o Moro. Sempre houve uma vontade com o setor militar, se bem que o induto é um tipo penal. Não é para você, jornalista, tem para ele que é operador de câmara, não. Mas sempre procurar, vai deixar de lado. Você quer ver uma coisa? O Casamarildo, ele não pode entrar porque ele foi, uma das penas foi tortura. Ele não estava no local. Como é que você pode punir um cara que não estava no local por tortura, meu Deus do céu? Teletortura? O caso, por exemplo, lá de Eduardo dos Carajás. Sei que o Pantoja, o coronel, já está em casa, em pesão domiciliar. Ele, comandante do batalhão, mandou a tropa desobstruir a rua, a via. Ele não estava lá, pegou 200 anos de cadeia, isso é justo. Isso é justo. Agora ninguém tem coragem. A gente vai ver se se enquadra o tipo penal dele. A amnistia não é para o coronel Pantoja. É para o tipo penal. Mas estou dando um exemplo aqui. A pressão da mídia condenou o Pantoja, ele não estava lá. Então a graça, o senhor já não... Ah, isso está sendo estudado, isso aí, tem tempo aí. Tem tempo. Se notificou ontem, o senhor avaliaria separar o... Está chovendo. Está chovendo. Não, mais um fake news. Já mandei para o Moro. Chega gente para mim, querendo até dividir a defesa. Vamos fazer a defesa do exército, amanhã não. Chega tudo, pô. Artigo 16C da lei 9.504. Artigo 16C da lei 9.504. Onde me obriga a mandar aquela proposta de 2 bilhões. Estou seguindo a lei. O pessoal disse que eu propus 2 bilhões. Repete aí. Da lei 9.504. Vê lá. Não é reclamar. Eu mostrei um fato para você. Você pega um partido com 25 parlamentares. Vai receber 100 milhões. Então eu fico vendo. Vai 200 milhões para o PT. Vai 200 milhões para o PSL. Vai tantos milhões para o DEM. Poxa, é justo isso? Vai 30 milhões, 40 milhões para o PSOL. Não interessa qual partido, meu Deus do céu. Aí eu quero ser candidato a prefeito da minha cidade. Não tem 5 mil. Não foi o que eu falei não, hein? Foi o que eu falei. A CPBF, todas as casas estão na mesa, mas é um imposto que está demonizado. Presidente, o senhor poderia comentar a operação do MP ou do MP? Não, não. Pergunta para o advogado. Pergunta para o advogado. Pergunta para o advogado. O senhor teve com o advogado aqui ou... Tive. Ele é meu advogado no caso Adélio. Mais alguma coisa? Ele é meu advogado no caso Adélio. Mais alguma coisa? Pô, meu Deus do céu. Vamos falar do meu caso? Eu respondi por racismo por 3 anos. Vocês todos desceram a pancada em mim. Pô, chegou-se a conclusão do quê? Que a fita foi editada. Tanto é que o Marcelo Taiz, que você não conhece, ao ser questionado pela PF, que foi lá por decisão do Supremo, respondeu o quê? Que não tinha fita bruta para ser entregada, porque havia sido reutilizada. Muita gente me queria na cadeia por racismo. Fui acusado também, deixa eu falar, não acho nada. Respondo por mim. Fui acusado de crime ambiental. Depois viu que o dia da pescaria, que crime ambiental tem que ter materialidade, tem que estar a árvore no chão, tem que estar a onça morta. Não tinha nada. O jacaré lá no porta-malas do carro. Depois o que aconteceu? Apresentei que naquele dia, naquela hora, eu estava aqui em Brasília, porque tinha o dedo no painel eletrônico. Exatamente o caso Marielle. Ainda querem achar que eu estou no caso Marielle, numa quarta-feira, onde 40 minutos depois da ligação do porteiro, que não foi para a minha casa, eu estava em Brasília, não estava lá. Se alguém tivesse matar Marielle, vamos supor que o João quisesse matar Marielle no Rio, ele ia estar em Roraima naquele dia, para dizer que não estava lá. Cadê? Vocês sabem do caso do Vítio comigo? Vocês sabem do caso do Vítio? Foi amplamente divulgado aí, a inteligência levantou, já foi gravado conversa entre dois marginais, citando meu nome, para dizer que eu sou miliciano. Armaram. Valeu, pessoal. O Vítio é revolucionário. Já é revolucionário. O senhor acha que o Vítio é revolucionário? Então é lá uma cor. Então! A empresa se...